Ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água pra beber Ele quer dar essa água pra você beber Nada é ser com a graça de Deus em mim Aquilo que não te mata, fortalece Aquilo que não te mata, fortalece Ele quer te dar água pra beber Ele quer dar essa água pra beber Ele quer dar essa água pra beber Sou o todo poderoso que abre o caminho pra o meu povo passar Sou o barco que dá o poderoso que pode condensar Eu sou a voz que chega a sal, chame a raia, se me tirei, a maná, a alemanha Eu sou o que sou o Deus criador Eu sou o que poderoso, eu sou o que é real Eu sou o que poderoso que eu sou, o que é real Eu sou o que poderoso, eu sou o que é real Eu sou o que poderoso, eu sou o que éral Hoje a glória de Deus está descendo aqui deste lugar Se tu quer no mistério, começa a glorificar É mistério, hoje é forte, meu Deus está acabando aqui neste lugar Se tu quer vai hoje, adorando a Jeová Adore, 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 adore a Jeová Adore, 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 adore Corifita que deixe o meu termino agora Pega na mão do teu irmão agora Pega na mão do teu irmão Eu vou encerrar agora Mas eu estou sentindo Pega na mão do teu irmão Vai passar hoje o som Meu Deus quebra a maldição O meu Deus Ele quer te usar Hoje é que vou te ter este lugar O meu Deus hoje quer te tomar A maldição da cumaria O meu Deus Ele vai quebrar O seu irmão O seu irmão O seu irmão O seu irmão Vai na próxima A guerra espiritual O diabo tenta para esta igreja Mas o meu Deus Mas o meu Deus está na frente O seu irmão 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 Eu tô vendo uma mulher que o lar, solta e maia, Sede e morte, queria pegar. A depressão queria te visitar. Mas nesse tempo eu tô vendo hoje o martelo. Meu Deus, tá me achando e hoje ele vai virar. Dois e noventa e se prepara agora. É Deus. Dois e noventa e se prepara agora. É. Eu vou contar o três. E meu Deus hoje ele vai quebrar. É agora. É agora que a tua história vai mudar a partir de hoje. É a partir de hoje. E meu Deus já tá me mandando. Fazer com o seu peixe não vai quebrar o laço. É a partir de hoje. 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 Eu te dou autoridade da vida Te dou autoridade para quebrar Te dou autoridade que é meu perdiz Hoje aqui, neste lugar Eu te dou autoridade, tá? Eu te dou autoridade pra me manchar E aquilo que tava atrapalhado Pra terminar agora, isso é tua mão Hoje nessa festa, o meu Deus está a entregar A vitória é certa, leva hoje a providência já Porque hoje a madeira do empreendimento, meu Deus vai tirar E alguém vai ver o milagre que Deus lhe vai parcelar Essa vitória vai chegar na tua mão 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 Essa vitória vai chegar na tua mão